E salve galera nostálgica, tudo beleza? Aqui quem fala é o Raul Games e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série de 7 coisas sobre algum console. E depois de muitos e muitos pedidos mesmo, finalmente vamos falar sobre o Nintendo Wii. Esse console é famoso por seus controles de movimento e isso foi um dos fatores que mantiveram a Big N em pé nas novas gerações de consoles. Mas para chegar até aqui, o Wii passou por muitas polêmicas e muitos outros casos curiosos que você vai ver agora no vídeo. Mas antes já deixa aquele like nostálgico para dar aquela força. E se você é novo por aqui, se inscreve aí para receber vídeos novos todos os dias sempre às 6 da tarde, beleza? Então bora lá! Uma curiosidade bem bacana sobre o Nintendo Wii é sobre o seu nome oficial, que na verdade não seria Nintendo Wii no começo. Seria Revolution, em referência a um projeto da empresa japonesa para o novo console. O nome Nintendo Revolution era por causa do seu código de modelo, que era o RVL-001. Em que no caso RVL seria uma sigla de Revolution. Mas a empresa desistiu de usar esse nome e no seu lançamento em 2006 não restava mais dúvidas. Seria Nintendo Wii mesmo o nome do mais novo console da Nintendo. Gramaticamente falando, o Wii significa nós em inglês. E segundo a Nintendo, serve para mostrar que o aparelho é para todos nós. E a própria Nintendo mesmo disse na E3 daquele ano que as letras I lembram dois controles juntos do próprio console. Ou ainda dois amigos se reunindo para jogar. Pode até ser que esses argumentos sejam fortes. Mas eu particularmente achei o nome Revolution muito mais fera. Como eu falei no começo do vídeo, o Wii realmente revolucionou o mundo dos games com seus controles de movimento e tal. A galera aceitou bem essa mudança na época, mas essa tecnologia na verdade não seria do Wii. Na verdade os concorrentes, que são a Microsoft e a Sony, receberam uma proposta de usar essa tecnologia em seus consoles muito antes de oferecerem essa tecnologia para a Nintendo. A empresa responsável por isso, a Geration, chegou a se encontrar com as duas concorrentes. E depois de ouvirem a proposta dela sobre o novo conceito de jogar, controles de movimentos e tal, recusaram na hora. Não quiseram nem saber de controles de movimento para o Xbox e para o Playstation. Aí depois a Nintendo veio e abraçou a causa. E muita gente acredita que foi isso que fez com que a empresa Nintendo se mantivesse de pé até os dias de hoje. Claro que depois do sucesso do Wii, muitas empresas logo se interessaram em fazer jogos e marketing pesado para acessórios da concorrência. Mas mesmo com pouco sucesso dos outros acessórios, nenhum deles, nem a Sony, nem a Microsoft, conseguiram competir com o Nintendo Wii quando o assunto era jogos com controles de movimentos. Mas nem só de sucesso foi construída a história do Nintendo Wii. Durante a vida do console, a Nintendo se envolveu em algumas polêmicas, envolvendo acessórios do console. E não teve jeito. A Philips meteu mesmo um processo alegando que a Nintendo teria violado uma série de patentes referente ao Wii Remote, Motion Plus e outros acessórios do Nintendo Wii. Depois de anos de processo, as empresas chegaram a um acordo financeiro fora dos tribunais. Não se sabe ao certo o valor exato do acordo, mas a Philips diz que a Nintendo concordou em pagar a empresa por possíveis danos causados pela venda irregular de equipamentos com a tecnologia. É, meus amigos, a Nintendo bancou a espertinha e fechou um acordo com a Philips pagando o que tinha que pagar. Porque a Philips mesmo já tinha ganhado um processo lá no Reino Unido. E a Nintendo corria o risco sério de não poder mais vender o Nintendo Wii por aquelas bandas. E tinha mais processo rolando, hein, correndo por aí nos Estados Unidos, França e Alemanha. Se demorasse mais um pouco, talvez a Nintendo Wii nem poderia ser vendido. Imagine só, se a Philips ganha em todos os processos, a Nintendo ia ter que vender o Wii lá na lua, né? Só se for. Mas ainda bem que deu tudo certo e as vendas do Nintendo Wii aí pelo mundo afora continuam normalmente. Saiba aquele avatar usado no Nintendo Wii? Pois é, depois de criados no mid-end, eles podem ser usados como personagens em alguns jogos, como Wii Sports, Wii Sports Resort e Wii Play, por exemplo. Eles podem ser caracterizados, né, criados conforme a sua vontade, do jeito que você quiser. Você que cria as características deles. Mas muito antes de fazerem sucesso no Nintendo Wii, os carismáticos Miss já eram uma das ideias de Shigeru Miyamoto para os consoles da Nintendo. É, meus amigos, mas é uma ideia bem antiga mesmo. Pois Miyamoto não queria implantar isso no GameCube, nem no Nintendo 64, e muito menos no Super Nintendo. Ele queria implantar lá no NES, no Nintendinho mesmo. Os bonequinhos personalizáveis surgiram com uma ideia lá nos anos 80, mas nunca saíram do papel e não passaram nem perto de nenhum console até a chegada do Nintendo Wii. Para você ter uma ideia, até tentaram algo parecido no Nintendo 64, usando o periférico 64DD, que no final das contas não deu certo. Mas Shigeru Miyamoto é daqueles caras insistentes, persistentes mesmo. E conseguiu finalmente colocar sua ideia em prática no Nintendo Wii. E realmente ficou show de bola, né? E não dá para falar de sete coisas sobre o Nintendo Wii e não falarmos dos seus controles. E além do Wii Remote, os jogadores podem também usar o acessório opcional Nunchuck para adicionar uma alavanca na lógica e alguns botões extras ao controle do Wii. Mas tem uma coisa bem curiosa aqui, porque o controle é uma cópia exata da parte central, a parte do meio ali do controle do Nintendo 64, olha só. Apesar do formato, o acessório conta com uma alavanca na lógica redesenhada, que corrige um dos grandes problemas do Nintendo 64, né? Que depois de um tempo ficava folgado aquela alavanca e tinha que trocar e tal. Mas no Nintendo Wii já não temos mais esse problema. E claro, né? Aqui no Wii também tem sensores de movimentos. Mas ninguém pode negar, né? Que parece sim que usar a ideia do Nintendo 64 nesse novo console. O grande sucesso do Wii fez com que um dos seus títulos se tornasse um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, é. Que foi distribuído gratuitamente com cada unidade do console vendido. O Wii Sports vendeu mais de 45 milhões de unidades e bateu títulos como Super Mario Bros. e até Tetris, que era um dos vendidos pra caramba. E hoje em dia você pode reparar, existe muito mais jogos de esportes do que antes. E os sensores de movimentos então incentivam as pessoas a se mexerem e comprar ainda mais jogos assim. E essa ideia foi tão boa que muitos hospitais usam o Wii como uma forma de fisioterapia. E alguns casos também para ajudar muitos idosos que precisam se movimentar, mas não podem sair da clínica ou não podem sair da casa. Bom, quem era fã do GameCube como eu, com certeza apoiou a ideia também de poder curtir os jogos do GameCube no Nintendo Wii. E na parte de cima do Wii você pode até ligar os controles e memory cards do cubo, é, e jogar à vontade sem medo de ser feliz. Outra bela possibilidade é de rodar games clássicos, baixados pelo Virtual Console. Tem uma porrada de jogos, são centenas de títulos dos mais diversos consoles. Tem Super Nintendo, Nintendo 64, NES e até aparelhos de outras empresas. Tem Mega Drive, Master System e por aí vai. O Nintendo Wii é fera mesmo. É galera, naquela época a Nintendo surpreendeu os jogadores e por isso o Wii conseguiu um sucesso considerável. Agradando, claro, todo tipo de pessoas e de todas as idades. Mas e você, já teve o Nintendo Wii? Tem um Wii aí na sua casa? Ou já teve esse console? Ou quer ter um console desse? Ou odeia o Wii de vez? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia, beleza? E não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Whatsapp, Twitter e onde mais você quiser compartilhar. Pois assim o Nostalgia dos Games vai estar crescendo cada dia mais, combinado? Então é isso aí, um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus